A maioria dos torcedores da Fórmula 1 acreditava que Sérgio Pérez seria demitido agora após essa primeira metade da temporada e que outro piloto assumiria sua vaga no restante do ano, já que seus desempenhos estão bem abaixo do esperado e isso tem colocado o campeonato de construtores da Red Bull em risco. Porém, pelas informações que surgem, a Red Bull aparenta ter decidido manter Pérez pelo menos até o final do ano, com o mexicano tendo mais alguns meses para convencer de que deve ser mantido na equipe. E em meio a tanta pressão e críticas, o próprio Sérgio Pérez enfim falou sobre como se sente dentro da Red Bull, onde de forma bem direta disse Quando analiso, vejo que outros pilotos tiveram períodos semelhantes com corridas ruins, mas não é tão perceptível. Acho que na Red Bull há muita conversa o tempo todo na mídia, então tudo é pior para os pilotos Red Bull. Mas ao mesmo tempo, eu cresci assim desde meus dias de kart. Se eu não ganhasse uma corrida, eu não sabia se iria para a próxima. Eu já estava bem preparado com muita pressão na minha carreira, então não é diferente. Os pilotos de Fórmula 1 precisam estar acostumados com essa pressão. Bom, mesmo afirmando que está acostumado com a pressão, Pérez precisa melhorar seus desempenhos. Mas por enquanto, ele está apenas curtindo suas férias no México, colocando a cabeça no lugar para voltar mais preparado daqui a algumas semanas. E você me conte nos comentários, concorda com o Pérez e na Red Bull a pressão é muito maior do que em outras equipes?